O segredo nesta passagem está no amor ao irmão, no amor ao outro, é cumprir o segundo mandamento. Por quê? Porque quando eu amo o meu irmão, naturalmente eu já estou fazendo lá a primeira parte, o anúncio. Não há anúncio maior do evangelho do que o amor ao próximo. Sabe por quê? Porque esse anúncio todo mundo consegue ver. Consegue tocar. Ele não é abstrato, ele é concreto.